Senhor Presidente, senhores senadores, senadoras que compõem essa Casa Legislativa, telespectadores da TV Senado, quero aqui me reportar, em primeiro lugar, ao senador que me antecedeu, o Hélito, que ele falou muito de obras inacabadas. Foi instalada nesta Casa uma comissão especial, a qual faço parte, que tem como presidente o senador Atair Oliveira, do PSDB, que vai buscar entender todas essas obras inacabadas existentes em nosso país. São muitas e os motivos são vários. Vai desde falta de pagamentos, a quebra de contratos, ou até mesmo, em ressobilidade, das construtoras que fizeram as obras ou iniciaram as obras. E essa comissão, ela vai exatamente buscar entender e buscar conhecer para apresentar um relatório, de tal forma que a gente possa buscar a viabilidade da continuação dessas obras. Isso acontece no Brasil inteiro, vai obra de todas as naturezas. Por exemplo, no estado do Maranhão, nós temos a BR-335, que foi parada várias vezes, que tem aí como responsável principal o DENIT, por falta de pagamentos, algumas empresas quebraram os contratos, e esta comissão, ela vem numa hora oportuna. Vem exatamente para que a gente possa buscar todos os responsáveis para uma discussão e buscar os caminhos viáveis necessários para a continuidade dessas obras. Então, o senador Welto retratou muito bem o que ocorre em todo o país, e ele falou com muita clareza do seu estado também, e a gente, que faz parte desta comissão, vai trabalhar incansavelmente para fazer com que essas obras tenham continuidade. Se tiver que quebrar contratos, vamos quebrar, se tiver que mudar de empresa, vamos mudar e cobrar de quem é o direito ou de quem é o dever da continuidade dessas obras. Ao mesmo tempo, aproveito o momento para parabenizar esta Casa, pelo projeto que foi aprovado aqui ontem, em primeiro turno, da reforma política. É uma ansiedade antiga da sociedade brasileira, quando, a partir das reformas políticas, podemos ter uma melhoria no sistema eleitoral. Hoje, com tantos partidos existentes, temos dificuldades, inclusive, de conhecer todos eles a contento, e quando chega o período das decisões para fazer o período de campanha, ou o período de pré-campanha, quando a gente precisa unir os partidos para fazer as coligações, são tantos partidos que nos causam dificuldades, e muitos partidos de aluguéis. E, a partir do projeto que entrará em vigor no futuro bem próximo, primeiro, acaba com a questão das coligações. Acabando com as coligações, e que eu acho justo, passa a ser eleito aqueles que têm mais votos. Não é justo uma pessoa, por exemplo, um candidato a deputado federal que tem 90 mil votos não conseguir se eleger, e um que teve 40, 45, 50, vai e se elege, que tem uma representatividade muito menor do seu Estado, a metade ou menos da metade. Como também não é justo um candidato a vereador que tem 8, 9, 10 mil votos, não se elege porque na composição da legenda não foi suficiente, não teve voto suficiente, e aí um partido ou outros partidos menores se unem e consegue eleger um ou dois vereadores com votos de 2, 3, 4 mil votos. Então, daqui para frente, a partir dessa reforma, vai ser eleito aqueles que tiverem mais votos, de uma ordem decrescente, o que eu acho muito correto e justo. Então, acho que a reforma política veio no momento oportuno, principalmente quando tem aí a proposta de criação de mais 30, 40 partidos no Brasil. Como é que nós vamos conseguir trabalhar um sistema no brasileiro para trabalhar com 60 partidos, por exemplo? Não. E a proposta também, que é do senador Aécio Neves e do Ricardo Ferraço, do PSDB, não visa também eliminar nenhum partido. O que os partidos precisam, Doravante, é procurar fazer um trabalho de crescimento, procurar levar pessoas com condições de votos e obterem, a partir do momento que o projeto entrar em vigor, obter voto suficiente para que possa permanecer, tanto ter direito ao fundo partidário, como ter direito também ao tempo de televisão. O partido pequenininho, que tem tempo de televisão e direito ao fundo partidário, que não consegue fazer velhadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, acho que o Brasil precisa de fazer uma recomposição muito interessante. E esse é o momento que veio quando a sociedade brasileira tanto pede, tanto exige, tanto busca entender por que não havia essa mudança no sistema eleitoral. Então, foi aprovado em primeiro turno, deverá ser aprovado em segundo turno e vai para a Câmara. E a Câmara, eu tenho também a convicção, por lá eu passei em dois mandatos como deputado federal também na Câmara, e tenho a plena consciência e convicção que a Câmara terá capacidade suficiente de entender, fazer uma discussão democrática e fazer também a aprovação do projeto da reforma política. Tanto o fim das coligações, que acho que é muito importante esse novo sistema e o novo formato, como também os partidos têm que ter musculatura política para continuarem nessa discussão. Os partidos têm que ter tamanho político para continuar nessa discussão. Acho que temos que fazer essa discussão ampla e, a partir da aprovação do projeto, a gente vai dar exatamente uma musculatura que se faz necessário para uma estabilidade a contento dos partidos. Acho que isso fortalece o sistema político, fortalece o sistema eleitoral, como fortalece também as bases nos Estados. Acho que é de extrema importância. Então, o senador Aécio Neves com o Ricardo Ferraz foram muito felizes quando colocaram em discussão esse projeto. Então, acho que o Senado deu um grande passo e haverá de dar continuidade no segundo turno do projeto. Também eu quero aqui me aportar, que no momento oportuno com o maior tempo aqui na tribuna, eu faria um discurso que é do passe livre estudantil. O passe livre estudantil tem um projeto no PSL de autoria do colega senador maranhense Roberto Rocha, a qual foi designado o relator, que vamos fazer uma discussão ampla da implantação do passe livre em nosso país. E sabemos que lá em 2013, quando aquelas grandes manifestações aconteceram, nasceram exatamente com a discussão do passe livre. Então, toda a classe estudantil brasileira naquele momento fez essa discussão, tem algumas discussões em casas legislativas brasileiras, como já foi feita discussão Câmara, Senado, mas parou, ficou lá atrás. E a gente pretende trazer essa discussão ao plenário, trazer essa discussão à Comissão de Educação e as demais comissões que estiverem necessárias para a implantação do passe livre. eu entendo que é o momento de fortalecer a educação e se fortalece a educação a partir das condições que se oferece para a classe estudantil. E esse projeto, ele vem oferecer exatamente o fortalecimento, evitar a evasão de classe de aula a partir da oferta da condição do transporte para os estudantes. E nós vamos fazer essa discussão aqui no plenário, na Casa, vamos fazer essa discussão nas comissões, a partir do nosso relatório e até mesmo fazer algumas audiências públicas para discutir com as entidades e encontrar um caminho juntamente com os municípios, os estados e até mesmo o governo federal. Eu tenho assim plena convicção que o projeto será acatado por todos os senadores, será discutido também amplamente nas comissões e vamos encontrar os caminhos. Então, oportunamente, eu farei uma discussão mais ampla a partir do discurso e espero poder contar com o apoio dos nobres colegas senadores para a aprovação desse projeto a qual estou relatando e que também aceitarei sugestões de todos para que a gente possa ampliar e fortalecer, buscar o caminho o mais sólido possível de tal forma que a gente dê as condições necessárias para os estudantes brasileiros. E esse projeto ele vem num momento também muito importante, muito interessante que é quando a gente faz essa discussão da grande crise brasileira, da crise econômica, da crise financeira, da crise política, mas que a gente traz também para o ser dessa discussão a classe estudantil. Senhor presidente, exercício do momento do senador Zé Medeiros, eu agradeço a oportunidade e voltarei oportunamente para dar continuidade a essa discussão que é do projeto do passe livre estudantil brasileiro. Acho que é muito importante a gente fazer essa discussão, o colega senador Roberto Rocha foi muito feliz desse projeto e que a gente deu a felicidade de ser indicado como relator. Acho que é um momento que a gente precisa discutir, precisa dar as condições necessárias para os estudantes de tal forma que a gente possa dar motivação, dar incentivo a partir do transporte escolar, a partir do fortalecimento em classe de aula, a partir do fortalecimento de professores qualificados e desta forma a gente vai adquirindo uma educação mais acontento, uma educação de mais qualidade, uma educação que assim a sociedade brasileira necessita e precisa. Eu agradeço ao presidente José Medeiros, aos colegas senadores e voltarei em outro momento oportuno para discutir esse projeto que é do Passe Livre Estudantil. Obrigado, presidente.